Bem pessoal, como eu tinha dito, hoje já achei-te um quarto a fazer o meu primeiro direto, no qual ia falar um bocado sobre o tema de ontem, que foi o vídeo que eu publiquei sobre a minha visita a Guimarães, na qual eu utilizei, e vou desejar ser pragmático, utilizei a cidade de Guimarães apenas e só como exemplo para passar uma mensagem de que as pessoas devem efetivamente ficar em casa, ok? É muito importante que o façam nesta altura, e se eu de alguma forma fui a Guimarães, foi para tentar transmitir essa mensagem que Guimarães está a passar para toda a gente. Portanto, fiquem em casa, não façam como hoje, por exemplo, que eu vi que na ponte em Lisboa, 25 de Abril, só o erro, as pessoas estão a passar para a margem sul, nomeadamente para ir para praias, etc. Isso sim é muito grave, as pessoas devem evitar aglomerados de gente, isso é fundamental nesta altura, pelo menos é o que o Governo nos diz. Boas para ti também, obrigado por estar a assistir. Pronto, queria falar um bocado disso, algumas pessoas reagiram de uma forma não tão positiva, acharam que eu não devia, entre aspas, dar o exemplo de sair. Pessoal, só quero dizer isto, eu moro a 5 minutos de Guimarães, se tanto, e aquilo que eu fiz foi simplesmente dar o exemplo de Guimarães como para todos nós, ok? Para as pessoas ficarem em casa. E outra coisa que é importante as pessoas reterem, é que é muito mais perigoso se calhar ir às compras, literalmente, do que nós pegarmos no nosso carro e ir dar uma volta ao quarteirão. Eu fiz um vídeo ontem que ia publicar hoje, mas agora soube a publicar amanhã, precisamente sobre isso, que pegar no carro, o prazer que ia conduzir, e se as pessoas tiverem essa vontade, acho que 5 minutos não faz mal a ninguém. A polícia não nos proíbe sobre isso, eu já falei com eles, o que a polícia efetivamente proíbe, peço desculpa, efetivamente nós estar em zonas de muita aglomerção e estar a fazer, evidentemente, sei lá, nós podemos fazer desporto, podemos fazer ano de cenas, mas nós ir para a praia, ou nós ir para sítios onde tenha muita gente, como aconteceu a semana passada, para o barzinho, por amor de Deus, peço a toda a gente que tenha consciência que isso, quando há muitos aglomerados, existe, de facto, uma forte probabilidade de propagação, se alguém tiver o vírus, e isso sim é problemático. Agora, na minha opinião, se alguém tem a vontade de ir correr, nós sabemos que é possível fazer isso, as pessoas podem ir fazer desporto, podem ir levar o cão à rua, podem ir fazer ano de cenas, portanto, basicamente, nós não estamos confinados a ficar em casa, porque nós temos que cuidar não só da nossa saúde física, mas também da nossa saúde mental, é muito importante isso, portanto, apanhar ar, não vejo que traga mal nenhum, e se nós não saímos do nosso carro, também creio que não entrará absolutamente, não é não creio, tenho certeza que não traz mal nenhum, inclusive, a comércia que eu tive ontem com os agentes de autoridade, que no final vieram falar comigo, eles vieram-me falar apenas e só o que é que eu estava ali a fazer, não me interpelaram de uma forma pejorativa, nem me trataram como um criminoso, apenas me sugeriram para eu ter cuidado e para me proteger a mim e aos outros, e acreditem, na cidade de Guimarães eu saí durante literalmente um minuto para falar um bocadinho, de uma vez, para fazer o término do vídeo na Praça de Toró, apenas e só isso, portanto, houve todos os cuidados necessários para eu me proteger a mim e para os outros, com o intuito, e eu volto a repetir, o meu principal intuito sempre foi, e como vocês podem ver no vídeo, podem ver o vídeo novamente, que o vídeo vai estar sempre online, é apenas e só passar a mensagem de Guimarães, nesta altura, fiquem em casa como Guimarães, apenas e só isso. Agora, houve gente que interpretou de uma forma não tão boa, quero pedir desculpa a quem de alguma forma achou como intuito que era pedir às pessoas passarem de casa ou terem uma vida normal, não, de todo, muito pelo contrário, se calhar eu com o YouTube, espécie de jornalista, entre aspas, vou fazer o trabalho para que as pessoas não tenham que o fazer, não é bem nestes termos, mas, digamos, para poder ter conteúdo para vocês estarem em casa e verem, e acima de tudo, pronto, não terem necessidade, se calhar, de sair tanto, ou se saírem para fazerem algumas coisas de fato sejam importantes para vocês fazerem. Pronto, isto é um tema muito delicado à altura, toda a gente sabe, e aquilo que eu quero transmitir, essa é uma mensagem muito positiva e que as pessoas, de facto, continuem a viver a vida delas em casa, de preferência, mas que tiverem que sair, que façam com o máximo de cuidados e, acima de tudo, pessoal, aglomerações de pessoas, não, fujam, porque é sempre, sempre, o pior que nós podemos fazer é meter-nos num sítio onde tenha muita gente. E a irresponsabilidade das pessoas que hoje estão a tentar ir para o Algarve, por exemplo, Lisboa para o Algarve, para passar o fim de semana porque estava um tempo, ou a semana passada na Pau do Barzinho, quando tínhamos N de pessoas a quererem ir, a quererem ir, não, a estarem mesmo na zona da praia e tudo mais, eu compreendo que é motivante, mas até se o fizerem, darem uma voltinha de carro para o quarteirão, andarem um bocadinho a pé, passearem no cão, essas coisas que é possível, ok? Forte abraço, eu sei que está complicado, mas acreditem no que eu vos digo, isto vai passar muito mais rápido do que aquilo que nós esperamos, e eu só consigo continuar, claro que sim, claro, eu sei que sim, eu sei que sim, claro que é uma situação que nós temos que nos precaver. Há um conselho que eu vou dar às pessoas, que eu inclusive tinha feito no vídeo da Covid que eu pus aí, que é que nós não podemos assimilar tudo, tudo aquilo que nos dizem, que é, Andujana, um grande abraço, fiquem bem, forte abraço, nós não podemos assimilar tudo aquilo que nos dizem, isto é, nós estamos constantemente a ver a CMTV, nós sabemos que existe uma questão de sensacionalismo, existe uma questão das pessoas quererem vender mais do que aquilo que verdadeiramente é, o que acontece é que depois acaba por dar uma imagem muito negativa das coisas, e aquilo, os dados são matemáticos, portanto é uma ciência, e Portugal está-se a portar bastante bem em relação a Itália, as Espanhas e entre outros, portanto os números não são assim tão catastróficos, portanto nós temos, em relação a essa situação, acho que o pessoal está a precaver muito bem, é muito importante que assim continue, pelo menos enquanto o Estado assim o disser, para aglomerados de pessoas, por favor, só quando tiverem que ir fazer compras, e mesmo assim vão em dias que tenham menos afluência de gente, por exemplo, o fim de semana eu evito completamente de ir fazer compras, espero sempre pela segunda-feira que é o dia que tem menos afluência de gente, são essas pequenas coisas que de facto nos ajudam a passar melhor esta altura. Já agora aproveito, pessoal, para vocês verem, deixem-me só mostrar-vos aqui, eu tenho passado o meu tempo todo em casa, maioritariamente com os meus bichinhos, Vasco, sinceramente eu gostava mesmo de... Eu para vocês que continuam a trabalhar e estão de facto numa fase difícil, não é mesmo assim, porque vocês têm que trabalhar por todos nós, tanto as pessoas da saúde como nos hipómercados e coisas do género, eu só vos posso agradecer de fundo do coração, vocês são pessoas maravilhosas, são os verdadeiros super-heróis nesta altura, não há palavras para descrever o esforço que vocês têm feito, e eu só vos desejo mesmo o melhor. Sim, os números aumentam a uma média de duas vezes por dia, a questão é que é isso. Eu não sei se isto ainda... Um abraço aí para a Suíça. Eu não sei se isto ainda está para começar, eu acho que não, muito sinceramente, acho que o pior, possivelmente, para Portugal, ainda não estamos no pior, mas para alguns sítios já passou, dizem que na China já está basicamente erradicado, e eu espero que por aí continue, agora, claro que sim, claro que vamos passar isto tudo, e tenho certeza que futuramente vai ser só um motivo para nós refletir, e para acima de tudo dar valor às pessoas que nos são próximas, porque eu ultimamente só estou mesmo com os meus pais, com a minha namorada e com os meus animais, passo aqui a apresentar. Temos aqui, vamos ver aqui a Mimi, a Mimi. E temos aqui a Mia, vocês já viram em outros vídeos, não é a Mia? Pronto. E basicamente é isto, eu fico muito por casa, saio só mesmo quando tenho que sair, muitas vezes para fazer conteúdo para vocês, porque neste momento eu considero isso um trabalho, por assim dizer, e de alguma forma também contribuo para vocês estarem em casa e terem conteúdo para ver, e para mim é ótimo que isso... Sinta-me bem por poder ajudar de alguma forma nesse sentido. E pronto, e basicamente é isso, olha, e jogar muito tempo com sola também, podem ver, basicamente é isso que eu faço. Também não estavam para lá para fora, para piscinas e coisas do género, também não é o seu intuito. E pronto, pessoal, o que eu queria transmitir era no fundo uma mensagem para aqueles que interpretaram mal, de todo, eu quero que as pessoas chão de casa, se as pessoas quiserem pôr os carros a trabalhar, dar uma volta pelo quarteirão, não tem mal nenhum, eu por acaso falei com as autoridades inclusive sobre isso, e um grande abraço para ti. Já falei com a GNR sobre isso e eles disseram que não têm absolutamente mal nenhum, desde que as pessoas tenham os seus cuidados e se mantenham sempre à distância, estejam afastados e por aí fora. Claramente, é ter paciência e esperança, porque eu tenho a sensação que isto vai passar mais rápido do que o que nós pensamos e tenho certeza absoluta que vamos estar juntos muito em breve. Sim, José, nós temos que perceber que há muitas coisas que se calhar até são encobertas e há outras que são expostas demais, portanto, às vezes cria-se um bocado de pânico generalizado quando não existe essa necessidade de o fazer. E aquilo que eu acho é que nós próprios, eu falo por mim, claro, eu não perco tempo a ver, por exemplo, a CMTV, eu vejo as notícias uma vez por dia, ou na RTP1, ou na SICA, ou seja, o que for também para estar atualizado, mas não passo-me o dia inteiro em frente à televisão a ver notícias porque isso vai-me criar um estado mental de alguma forma problemático. A questão é essa e nós temos que ter essa atenção, porque depois a nossa mente fica mais debilitada, nós ficamos em estado de pânico e o pânico não ajuda nestes tipos de situações. Nós temos que aproveitar aquilo de bom que temos, que somos nós, a nossa família, nós todos temos condições em casa para comer, pelo menos para já, para comer, para ver televisão, para o que for, portanto, vamos aproveitar de alguma forma para ler livros, para não interessa, para ver o YouTube, há muito conteúdo interessante no YouTube que as pessoas podem ver e há coisas assim que acho que as pessoas devem fazer. Ok, pessoal, pronto, eu no fundo queria transmitir essa mensagem hoje, na nossa vida, amanhã vou lançar um vídeo que eu até estou um bocado receoso de o lançar porque efetivamente eu peguei e até vos mostro, aqui fora no RCZ, podem ver, que é um carro que eu gosto muito de conduzir e pronto, peguei nele, fui dar uma voltazita, é um carro com caixa manual, eu gosto muito de carros com caixa manual, admito e vou falar um bocadinho sobre isso e fui dar só uma volta ao Quarteirão, também para mostrar um bocado o prazer que é conduzir um carro e para vocês que também possam ter carros na garagem nesta altura que até queiram dar uma voltazita, é como eu digo, não tem mal, desde que não saiam do carro e andem no Quarteirão, como costumo dizer, não vão por muito longe, não há necessidade de andarem a passear assim, pronto, basicamente é isso. E pronto, possivelmente durante esta altura não vou publicar mais vídeos de cidades e coisas do género, como eu disse, o Maranhão fica a 5, 10 minutos de minha casa, portanto é pertíssimo e eu fiz mesmo com o intuito de transmitir e volto a repetir a mensagem que o Maranhão está a mandar para nós todos que é, acima de tudo, fiquem em casa, cuidem-se, evitem as aglomerações e perfeito. Pronto, portanto eu possivelmente não vou, não é possivelmente, não vou mesmo publicar mais vídeos de eu ir a cidade a filmar, seja com drone, seja com o que for, por isso pessoal, pronto, obrigado por terem, por terem estado aqui no Direito, agradeço-me mesmo muito os vossos likes, para os vossos comentários, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler aquilo que me dizem e tento responder ao máximo de pessoas possível, porque claro que sim, eu aprendo muito convosco, é mesmo assim, eu cresço convosco, o meu intuito no YouTube não é realizar dinheiro, é mesmo criar conteúdo para vocês, partilhar coisas que eu gosto e amo acima de tudo, por isso o vosso feedback para mim é fundamental. Por isso pessoal, o que eu posso agradecer é tudo aquilo que tem acontecido, tem o objetivo de chegar aos 10 mil seguidores, que acho que é uma coisa incrível, eu não vivo do YouTube, como toda a gente deve imaginar, a minha vida é outra, e pronto, basicamente é isso. Pessoal, quero acima de tudo agora transmitir muita positividade, porque toda a gente, isto é o que é, toda a gente vai passar por isto, vai ser só uma fase, se calhar um bocado mais difícil, mas tenho certeza que nós vamos conseguir, obrigado pelo apoio amigo, tenho a certeza que nós vamos conseguir ultrapassar isto, e brevemente vamos ter até uma vida, não digo melhor, mas pelo menos se calhar vamos valorizar coisas que talvez não valorizávamos tanto, ok? Porque o facto de termos passado tanto tempo em casa e não poder fazer tudo aquilo que queremos, se calhar vamos dar um bocadinho mais de valor às pequenas coisas na vida, e eu acho que isso que é, pá, tudo é tão precioso, e coisas sem valor, então, nem sequer se põem em causa, como poder ir à praia, como poder ir fazer tantas coisas que não são pagas e que nós justamente não podemos fazer, portanto, o dinheiro nesta altura não vale nada, e pessoal, nós somos todos iguais, é isso que nós precisamos derreter, nós, seres humanos, somos todos iguais, aqui não há diferença nenhuma. Bem pessoal, foi isto, espero que fiquem bem, e tomem conta de vocês, e amanhã eu vou lançar o vídeo, por favor não interpretem mal, mas comentem o que vocês quiserem, isso, vocês têm o direito, um forte abraço para vocês, muito obrigado José, acima de tudo, pá, tomem conta de vocês, partilhem sempre a vossa opinião, para mim é fundamental, porque eu também cresço convosco, eu já disse isto e volto a repetir, e é muito bom, pá, a vossa interação, ok? Um forte abraço, fiquem bem pessoal, até o próximo vídeo, saia amanhã, e se vocês até gostaram do direito, ou seja o que for, eu posso fazer mais vezes, até direitos às vezes, sobre outros assuntos, e já agora deixem também ideias aí, comentários de vídeos, que eu possa publicar para vocês verem nesta altura de quarentena, pá, o que vocês quiserem, comentem aí, digam assim ao Lugo, olha, gostava que tu vizesse aí um bolo de chocolate, é pá, estou a brincar, mas uma forma de falar, portanto, eu estou cá para aceitar as vossas opiniões, os vossos conselhos, e vocês são os maiores, ok? Um forte abraço, fiquem bem, e tomem conta de vocês. e aí Obrigado.